A Paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas. Esse programa é feito para abençoar a sua vida. Você mulher guerreira, você mulher abençoada, você mulher trabalhadora, você mãe, esposa. Esse programa é feito para você e para toda a sua família. Chame agora seus filhos, o seu marido e vamos participar desse programa abençoado que hoje tem louvor, tem pregação e eu tenho certeza que algo vai acontecer aí na sua casa. Como sempre eu começo esse programa falando com os nossos semeadores. Como eu amo os semeadores aqui da Rede Boas Novas, gente, você que com pouco todo mês dá aqui para a Rede Boas Novas para que a gente possa fazer esse trabalho lindo, fazer essa grande missionária que é a Rede Boas Novas que chega abençoando tantas famílias, tantos lares e eu quero te agradecer por você participar dessa missionária que é a Rede Boas Novas que o Senhor continue te abençoando. Se você ainda não é um semeador, não perca tempo, entre no nosso site boasnovas.tv e saiba como se tornar um semeador. O programa de hoje, gente, está lindo! Eu amo ela, não sabia que era ela hoje aqui no programa. Foi uma surpresa e a minha amiga Lislaine, querida, prazer. Acho que a gente nunca participou do programa Voas Mulheres Juntas, né? Com certeza, é a primeira vez, é. É um prazer ter você aqui na Rede Boas Novas. Prazer meu, sempre. Estava morrendo de saudade, é difícil a gente se ver, a nossa vida é corrida. Corrida, né? A gente mora tão perto. Tão perto e vive tão longe, né? É verdade. Estava até aqui nos bastidores conversando com você, falando Caramba, toda hora que eu abro o Instagram, você não está no Brasil. Como é que a gente vai fazer alguma coisa? A vida é corrida, mas que bom que existe a Rede Boas Novas pra gente se encontrar, né? Pra gente se ver, né? A Lislaine, quando chegou aqui, falou assim Ué, tem outra loira no lugar da pastora Rebeca, gente? Peraí, você apresenta o programa. Aí expliquei pra ela que esse programa é da pastora Rebeca, eu apresento quando ela não está aqui no Rio. E é sempre um prazer estar aqui apresentando esse programa, que é uma benção, né? Que tem abençoado tantas mulheres. E você mesmo já falou pra mim que você já participou cinco vezes aqui com a minha sogra. É, várias vezes. Sua sogra é uma mulher maravilhosa, mulher de Deus. Sempre fui tratada, não só nesse programa, mas em todos os programas que eu venho aqui, com tanto carinho, com tanto respeito. Amém. Muito amor pela sua sogra, seu sogro, você, seu marido, toda essa equipe. É muito bom estar aqui sempre. Amém. Seja sempre bem-vinda. Ah, eu tenho certeza disso. Eu tô sabendo que você tá com novidades. Tá fazendo repertório novo? Tô fazendo repertório novo. Eu fiquei, dei uma paradinha de uns três anos sem gravar do Glorifica Pra Cá. E agora decidi voltar com repertório novo, com uma proposta nova, com uma coisa bem bacana, bem repaginada. Não quero falar muita coisa, porque eu quero fazer uma surpresa bem bacana, né? É, pros amigos, nem digo fãs, pra aquelas pessoas que acompanham o nosso ministério, que oram pela gente, que estão ali tanto tempo e que estão pedindo tanto. Elisa, a gente tá com saudade, traz um trabalho novo, né? Então, agora eu resolvi dar uma parada e me dedicar a isso. Amém. E comecei a fazer o repertório, já recolher músicas e fazer uma coisa bem bacana, que eu tenho certeza que vai agradar não somente a Deus, mas a todo mundo que tá esperando aí um novo trabalho há tanto tempo, né? Estamos ansiosos, tá? Por favor, eu quero receber o meu CD. Não, com certeza. Eu ouvi direto aqui. Direto aqui na Rede Voas Novas. Você começou a cantar muito cedo, né? Muito. Você faz parte de uma família de levitas. Pra quem não sabe, Lislane é irmã da cantora Estila. Isso. Então, vocês começaram muito cedo. Conta pra gente um pouquinho de como foi que você se descobriu como cantora, como Levita do Senhor. A verdade é que como eu fui criada na Assembleia de Deus, e você conhece o ritmo da Assembleia de Deus, né? Eu comecei a cantar no conjunto infantil, né? E na nossa igreja tinha aqueles departamentos, o conjunto infantil, depois tinha o coral jovem, depois tinha a orquestra, depois tinha o coral, e você ia subindo. Ia subindo. Então, eu participei de todas as etapas. Aí, com 15 anos de idade, eu entrei pro grupo Altos Louvores. Fiquei no Altos Louvores há alguns anos. Do Altos Louvores, eu fui direto pro Voices. Fiquei três anos com o Voices, quando o Voices foi lançado pela IMK Publicitar, né? Eu, Marina, a formação era eu, Marina, Estila, Fernanda Brum e Josiane. E o Voices durou todos esses anos, né? Esses 15 anos de gravadora, nós fizemos mais de nove álbuns, três DVDs. Foi uma carreira muito linda a do Voices. E três anos após o meu primeiro contrato com o Voices, eu comecei a gravar o meu... Comecei com a minha carreira solo mesmo, como cantora solo. Que vai pra 15 anos. Nossa. Entendeu? 15 anos? Eu tenho essa cara de novinha assim, mas já tem tempo pra cá. Gente, dois aninhos, gente, essa pessoa. Você tem quantos anos de diferença da sua irmã? Cinco anos. Cinco anos. Essa, cinco anos mais nova, mas não parece. Quem vê assim, diz que parecem gêmeas. É, vocês são muito parecidas. É, muito parecidas. Que bom. Amiga, nós estamos aqui com esses seus CDs, né? Trouxemos o playback, que é o que você vai estar cantando hoje. Temos o Lislane Menina Levanta-te. É, o Thalita Come. Esse Deus Disse Sim. É. E temos o Mergulhar. Eu tenho certeza que todos eles fazem... Tem um espaço especial no seu coração. É. Você é compositora também? Também. Também? Uma família abençoada, gente. As meninas cantam, as meninas compõem. Eu compõem menos, menos, muito menos que a minha irmã, assim, em quantidade. Na verdade, eu escrevo mais do que compõe. Então, eu tenho muita facilidade para escrever. Meu pai é escritor. Minha mãe também é cantora. Então, assim, na nossa família, a gente tem muita facilidade para escrever. A Estela tem muita facilidade para compor, por ela tocar. Como eu não toco, então eu tenho muita facilidade para escrever. Então, assim, para eu escrever e um músico, né, colocar música naquilo que eu escrevo. Para mim, assim, é mais fácil de compor. Entendi. Compor, colocando música, colocando tudo, eu não tenho esse dom, assim, então... Mas você gosta. Mas eu gosto. E, além de ser cantora, compositora, ainda é empresária, gente. É, a gente gravou. A gente gravou. A gente usava para se coçar, né? A gente gravou um programa, né, o Tudo Mais, falando um pouco da sua grife, Liz Lange. É, eu abri, a gente abriu uma loja no salão. Na verdade, o salão não era meu, é da Tânia, Tânia Herr, que é uma grande amiga e parceira. Então, assim, o meu sonho sempre foi ter um espaço para a mulher que ela... É, que eu pudesse fazer roupas bonitas, modernas e decentes. Sim. Que era a reclamação de todas as minhas amigas. Quando a gente vai sair, a gente tem que comprar uma roupa e tem que colocar uma coisa por baixo, outra coisa por cima, outra coisa... Tem que emendar uma barra. No meio, emendar uma barra e... É difícil, né? É difícil. Com esse calor do Rio de Janeiro, eu falei, então, vamos fazer alguma coisa para agradar? Vamos fazer alguma coisa bacana, vamos fazer uma coisa moderna. Poxa, essa história de que crente é feio, é pobre e mora longe, já acabou, né? Aí comecei a me dedicar a isso. Fiquei quase dois anos, então a gente fez essa parceria. A parte de baixo era toda salão, estética, tudo, e a parte de cima era toda loja. Então, enquanto a cliente estava lá embaixo cuidando de tudo, fazendo limpeza de pele, cabelo e tudo, ela subia e ia lá, se arrumava e saía pronta. Estava com bob no cabelo e já comprava uma roupinha. É, porque a minha loja já tinha tudo, roupa, acessórios, sapatos, cinto, tudo, para você sair de lá completamente arrumada e vestida, entendeu? Porque o que acontece? Eu percebi, a maioria das mulheres que entram numa loja, elas não têm... Elas não sabem o que elas vão comprar. Então, assim, você sabe, no caso, você foi na minha loja, comprou o que você queria, escolher o descoladona, mas tem gente que precisa de uma ajudinha. É. Né? Então, a gente vai, ó, usa isso com isso, dá uma dica e a pessoa sai dali, né, com autoestima bacana, pra caramba. E... Super legal. Super legal. Se você quiser, né, comprar alguma peça da loja da Lisnani, você pode entrar no site, né, qual é o site, Lisnani? www.sevenlis.com.br 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 Ou pelo Instagram dela, gente, as peças são lindas, eu tenho certeza que você vai amar. Lisnani daqui a pouco vai cantar, mas antes, nós preparamos uma matéria especialmente pra vocês do Congresso da Terceira Idade. Confira. A suave melodia que sai do teclado dá gosto de ouvir. Enquanto isso, outras cantam hinos que nos levam a conhecer a essência da igreja. Achei o rei do irmão, 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 rei do irmão. Todas fazem parte de um grupo de mulheres simples e valorosas que unidas representam um dos pilares da Assembleia de Deus em Belém. Elas são as visitadoras, um trabalho que acontece em todos os bairros da capital paraense. O principal objetivo é levar o conhecimento da palavra de Deus até os lares, sem esquecer, é claro, de falar do amor de Deus aos que mais necessitam. Durante o encontro de visitadoras 2015 com o tema Visitar Proporciona ao Crescimento do Rebanho, a igreja pôde conhecer a importância dessa missão. A missão delas é importantíssima. Elas levam a igreja do Senhor à casa de alguém. E lá elas levam consolo, conforto. Elas levam amor. Testemunhos e orações fizeram parte do evento. Dona Alcindina, que é visitadora, preparou até uma poesia especial. É com grande alegria que venham aqui falar deste exército de mulheres que estão neste lugar. São elas visitadoras a serviço de Jeová. Como visitadora que eu sou, gosto de fazer esse trabalho, eu fiz essa em homenagem a elas, a todas as visitadoras. Mais de 300 mulheres participaram do encontro de visitadoras. É um trabalho muitas vezes anônimo, mas não para Deus. Eu vi todas as coisas e como são abençoadas as pessoas que recebem essas visitas. Para cada uma, o resultado não poderia ser melhor. Mulheres capacitadas e renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Eu não sei qual é a sua necessidade nesse dia. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas de uma coisa eu sei. Deus está aqui. Ele pode entrar aí na sua casa, no seu coração e fazer esse milagre. Vamos orar? Vamos falar com ele? Pai amado, Senhor Deus de poder, mais uma vez estamos na sua presença. Queremos te agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, falando do seu nome, Jesus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, porque sabemos que existem agora tantas pessoas que precisam se esconder para falar do seu amor. Mas nós estamos aqui livres para falar que tu és o nosso Pai, que tu és o nosso amigo, que tu és o nosso Rei. Por isso, Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração como aroma suave às suas narinas. Senhor, onde estiver uma pessoa agora que precisa de um milagre, uma pessoa que precisa de uma porta aberta, uma pessoa, Pai, que está agora desanimada e desesperada. No teu nome, Pai, nós clamamos e cremos na vitória. Obrigada, Senhor, mais uma vez. E abençoe este culto. Receba, em nome de Jesus, a sua vitória onde você está. A cantora Nislaine vai estar louvando e nós vamos adorar ao nome do nosso Deus. Jesus, está faltando algo em minha casa Não sei se a minha hora é chegada pra que hajas em meu favor Em tuas mãos coloco os meus cântaros, Senhor Pois sem o teu sabor Minha água não serve pra nada Nada Eu preciso do teu vinho Em minha casa Vem encher Vem encher Os meus cântaros, Senhor Transformar Em vinho a minha água Vem encher Minha vida com teu sabor Eu preciso de um milagre na minha casa Preciso de um milagre na minha casa Pois sem o teu sabor Pois sem o teu sabor Minha água não serve pra nada Nada Eu preciso do teu vinho Vem encher Vem encher Vem encher Minha vida com teu sabor Minha vida com teu sabor Eu preciso de um milagre na minha casa Preciso de um milagre na minha casa Jesus Jesus Só tu és Só tu és O milagre da minha vida O milagre da minha casa Jesus Jesus Só tu és O milagre da minha vida O milagre da minha casa Jesus Só tu és Só tu és O milagre da minha vida O milagre da minha casa Jesus Só tu és O milagre da minha vida O milagre da minha casa Jesus Só tu és Só tu és O milagre da minha vida O milagre da minha casa O milagre da minha casa Vem encher Vem encher Os meus Cântaros Senhor Transformar Em vinho a minha água Vem encher Vem encher Vem encher Minha vida com teu sabor Eu preciso Eu preciso De um milagre da minha casa Eu preciso Vem encher Vem encher Vem encher Eu preciso De um milagre da minha casa Vem encher Vem encher Escreveu assim A paz do Senhor Eu sou de Araruama É sobre essa crise Que o nosso país Tá passando Tá passando Mas eu tenho profetizado aqui Que a crise Tá acontecendo Você vai passar pela crise Mas ela não vai te atingir Ela não vai atingir A sua família Em nome de Jesus Não vai faltar Comida na sua mesa Não vai faltar trabalho E não vai faltar dinheiro Porque o nosso Deus Vai suprir todas as nossas necessidades Irmã Karina Eu sei que o seu Seu irmão Tá desempregado A situação pode Tá difícil Né? Desesperadora Mas nós servimos Um Deus Que pode todas as coisas Então neste momento Eu quero Profetizar Que nessa semana Ele vai receber Um emprego E as coisas Vão mudar E o nome do Senhor Vai ser glorificado Na família de vocês Muito obrigado Por você ter mandado Aqui o seu pedido De oração Vamos estar orando E a benção Vai chegar Na sua casa A irmã Joelma Lima Também mandou seu e-mail Aqui pro nosso programa E ela pede oração Por portas de emprego Deus te abençoe E tá aí a irmã Joelma De novo Falando sobre emprego Sobre portas abertas Irmã Joelma Em nome de Jesus Nada vai te faltar Minha querida Receba a benção Agora Nós vamos estar Orando por você Temos também O irmão Manuel Ramos Quero receber Jesus Olha que lindo Foi só isso Que ele mandou Quero receber Jesus Olha que pedido Maravilhoso Que alegria Irmão Manuel Receba Jesus Aí na sua vida Agora Deixe ele entrar No seu coração As portas Estão abertas Abre os seus braços Abre os seus braços E receba Receba ele Aonde você estiver Muito obrigada pelo seu e-mail E por essa caminhada que você começou com Jesus Que ele te abençoe Temos também o e-mail da irmã Jéssica Jéssica Ore por mim Por favor Estou desesperada Foi só isso que ela mandou Irmã Jéssica Eu não sei o problema que você está passando Eu não te conheço Não sei qual é esse problema que tem te levado ao desespero Mas eu sei que Deus pode tirar aí toda essa angústia Toda essa depressão Toda essa vontade de desistir Todo esse espírito maligno que tem estado em volta da sua vida Nós cremos num Deus que pode te libertar Receba agora alegria Receba agora ânimo Seja liberta agora dessas palavras negativas Que foram lançadas contra a sua vida Receba agora Um espírito de felicidade Porque o nosso Jesus Ele derrama sobre nós Receba aí aonde você estiver Anima-te mulher Que eu tenho certeza que o Senhor É contigo Muito obrigada a todos vocês que mandaram Esses e-mails Esses pedidos de orações Que Deus continue abençoando a vida de vocês Você pode mandar Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela Mande que com carinho nós vamos estar orando por você Agora nesse momento A cantora Lislane vai estar louvando ao Senhor E vamos continuar nesse mesmo espírito Espírito de adoração ao nosso Deus Quero dizer que te amo Quero dizer que sou grato Pois ouviste o meu clamor Apesar Apesar de quem eu sou E livraste a minha alma da morte E por causa do teu amor Mudaste a minha sorte O que darei a ti O que darei a ti Por todo o bem que tens feito a mim O que darei a ti O que darei a ti O que darei a ti Senhor Por todo o bem que tens feito a mim Tomarei o cálice da salvação Pagarei os meus votos na congregação Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Jesus, teu santo nome Adorarei Jesus, teu santo nome Adorarei Maravilhoso, poderoso, misericordioso Alfa e ômega, princípio e fim Aquele que era, aquele que é e que há de vir Leão de Jusá, Emmanuel Deus do amor, Deus de Israel Meu salvador, liberador Com tudo que tu és, convidarei a ti, Senhor Adorarei teu santo nome Santo, 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 santo nome Jesus, Jesus Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Chegamos à hora da nossa mensagem Deus vai falar ao seu coração nesse dia Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 19 19, capítulo 19, versículo 6 Que diz assim E ouvi como que a voz de uma grande multidão E como que a voz de muitas águas E como que a voz de grandes trovões que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus poderoso reina Regozijemos-nos e alegraivamos E demos-lhe glória Porque vindas são as bodas do Cordeiro E já a sua noiva se afrontou Vamos também para Gênesis Gênesis 24 Gênesis 24 e versículo 1 E era Abraão já velho e adiantado em idade E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo E disse Abraão ao seu servo O mais velho da casa Que tinha o governo sobre tudo o que possuía Põe agora tua mão debaixo da minha coxa Para que eu te faça jurar Pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra Que não tomarás para meu filho Mulher das filhas dos cananeus No meio dos quais eu habito Mas que irás à minha terra E à minha parentela E daí tomarás mulher para meu filho Isaac E dizendo-lhe o servo Porventura não querás seguir a mulher a esta terra Farei pois tornar o teu filho a terra de onde saíste E Abraão lhe disse Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho O Senhor Deus dos céus que me tomou da casa de meu pai E da terra da minha parentela E que me falou e que me jurou dizendo A tua semente darei a esta terra Ele enviará o seu anjo adiante da tua face Para que tomes mulher de lá para o meu filho Amém Nesse dia eu quero pregar sobre a noiva de Cristo Quem é a noiva de Cristo? Nós somos a noiva de Cristo Essa mensagem não é uma mensagem muito popular Nem muitos pregadores, pastoras, pastores A gente não é uma mensagem que a gente costuma ouvir sempre A noiva de Cristo A volta de Jesus E hoje eu quero falar sobre a noiva de Cristo Que somos nós A noiva de Cristo Que está se preparando para a volta do noivo Que é Jesus Eu amo falar sobre noiva, gente Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa Apaixonada por noivas Eu gosto de ver, sabe, aqueles sites Instagram Foto de noivas, né Aquela coisa bonita Entrada de casamento Eu amo Para mim, todo ano eu faria fotos com meu vestido de noiva Porque eu amo Às vezes eu pego meu vestido do armário E fico igual uma louca lá em casa Meu marido chega O que você está fazendo? Ah, hoje eu quis ser noiva Pego o vestido, tiro do armário E fico lá Porque eu amo esse ambiente Você colocar o vestido E se lembrar do casamento E eu acho tão gostoso A gente lembrar daquele dia do casamento E assim será o nosso casamento Nós somos a noiva com o noivo Jesus Cristo Eu acho que é por isso que a Bíblia Sagrada Faz essa comparação tão bonita Sobre nós que somos a igreja Somos a noiva Com a noiva que é Jesus Aquela pureza, né Aquela alegria De quando as portas se abrem A noiva entra A noiva pura A noiva gloriosa A noiva sem máculas Sem rugas A noiva santa E sem defeitos Essa somos nós A noiva de Cristo E é tão bonito Essa comparação que a Bíblia Sagrada faz Sobre a noiva de Cristo Com a noiva Nós somos essa noiva Que temos nos preparado Que temos sonhado Que temos renunciado Tantas coisas À espera do nosso noivo Que é Jesus Temos nos comportado Como noiva Nós temos esperado O nosso noivo Jesus Porque não importa Sermos apenas noiva Não importa ter apenas a carcaça Nós temos que ter caráter de noiva Você tem tido Caráter de noiva À espera do seu noivo Que é Jesus Você está preparada Como noiva Vestida como noiva Mas as suas atitudes Não são De quem está à espera Do noivo E nesse dia Eu vim te dizer Esteja preparada Porque o noivo Jesus Está à sua espera Eu não sei quem está aí Na sua casa hoje Mas dá um cutucão Nessa pessoa que está do seu lado E pergunta assim Você tem se preparado Como noiva? Uma das mais lindas Comparações Tipologias da Bíblia Sagrada É a comparação de Rebeca Com a noiva Com a noiva da igreja Abraão pede o seu servo De confiança Um servo que já trabalha Para ele há muito tempo Fala com aquele servo Servo Eu preciso de uma noiva Para o meu filho Isaac E esse servo sai À procura Dessa noiva Para Isaac O filho da promessa E no capítulo 24 No versículo 10 diz E o servo Toma dez camelos E parte para a Mesopotâmia Para a cidade de Naó E chegando naquela terra Ele faz uma oração Pedindo que Deus O ajudasse a encontrar Uma esposa Para o filho Do seu Senhor E ele faz ali Um desafio Que a donzela Ao qual Desce ele água E desse água A todos aqueles camelos Essa seria A donzela Escolhida A donzela A quem eu disser A quem eu disser Abaixa agora O teu cântaro Para que eu beba E ela disser Bebe E também darei De beber Aos teus camelos Esta será A quem designaste Ao teu servo Isaac Vamos analisar aqui O quanto de água Que Rebeca Teve que pegar Para saciar A sede Daqueles camelos Era muita água Era muita água E a palavra de Deus Nos conta Que antes Que ele Fizesse Essa oração Ele olhou E avistou Rebeca A palavra de Deus Nos fala Que Rebeca Era uma mulher Muito formosa E com certeza Rebeca Tinha um bom Condicionamento Físico Porque Rebeca Fez todo aquele exercício De pegando água Aos camelos Ela tinha Uma boa resistência Ela tinha Um bom Condicionamento Físico Rebeca Era uma mulher Muito Formosa Bonita Uma mulher Bem Apresentável Mas não foi A beleza De Rebeca Que chamou A atenção Daquele servo O que chamou A atenção Daquele servo Foi a disponibilidade E a humildade Que a Rebeca Teve naquele momento Não foi A aparência De Rebeca Que chamou A atenção Do servo Foi a humildade De Rebeca De dizer Eu vou Descer Quantas vezes Precisar O meu cântaro Para saciar A sua sede Rebeca Não precisou Falar nada De quem ela era De onde ela veio Qual eram Seus dons Do que que ela era Boa Não, não, não Rebeca Não precisou Falar nada Ela simplesmente Chegou Calada Fez as coisas Acontecerem E o servo Viu nela Algo Diferente E aqui Eu aprendo Uma linda lição Nós que somos Noiva de Cristo Não precisamos Abrir a nossa boca Para dizer Quem somos Não precisamos Dizer Quão bons Nós somos Não precisamos Dizer os dons Que Deus nos deu A noiva de Cristo Ela não precisa Falar nada Ela simplesmente Precisa ser A noiva de Cristo Aonde ela chega Ela não precisa Falar que ela é bonzona Que ela é tal A noiva de Cristo Ela simplesmente É As pessoas Vão olhar Para você E vão saber Que você É noiva de Cristo Você não precisa Falar nada As vezes A gente encontra No caminho Tantos cantores Tantos pregadores Eu sou bom Eu sou tal Eu Não tem ninguém Como eu E a noiva de Cristo Ela é Silenciosa Porque aonde Ela coloca o pé Ela não precisa falar Ela já é E isso fala De humildade Rebeca Era uma mulher Humilde E foi a humildade Daquela mulher Que fez ela chegar Aonde Ela chegou Eu me lembro Alguns anos atrás Eu estava no médico E eu entrei Sentei naquele Naquele escritório E conversando Com a médica Criei uma certa intimidade Ali Ela perguntou O que você faz E eu falei Eu sou apresentadora De uma rede evangélica Eu sou pastora Eu prego a palavra de Deus E ela olhou pra mim Assim Desesperada Falou O que? Você É pastora? Você prega A palavra de Deus? Eu falei Sim Ela falou Nossa Você tem algo Tão diferente Você entrou Aqui na Minha sala E eu vi Que você tinha Um ar Diferente E aquela mulher Ela ficou tão impactada Eu fiquei até assustada Porque ela ficou Tão admirada De eu falar Que eu era Pregadora do evangelho Serva do Senhor E eu saí dali E eu vi que ela ficou Muito Muito feliz E no dia de domingo Eu estava lá na minha casa Antes de ir pro culto Meu telefone toca E era médica Algum médico te liga A gente dia de domingo Não Mas essa mulher Me ligou E quando atendi Meu telefone Eu levei até Um susto Eu falei Oi doutora Tudo bem? Como a senhora está? Oi querida Eu sei que a gente Só se conhece A gente só se viu Uma vez Não temos muita intimidade Mas eu estou te ligando Porque eu quero ser Sua amiga Eu estou te ligando Porque quando você Entrou aqui No meu escritório E você se untou Na minha cadeira Eu senti Algo diferente De Deus Na sua vida E eu quero ter Isso que você tem E eu fiquei muito emocionada Porque aquela mulher Me ligou E eu não precisei Falar nada Eu simplesmente Fui quem eu era Ali naquele lugar Mas o Espírito Santo Trabalhou E ela foi tocada Através da minha vida Eu não precisei Falar dos meus dons Não precisei Falar do que eu sou Boa em fazer Não Eu simplesmente Falei De Jesus Eu simplesmente Deixei o Espírito Santo Trabalhar Essa mulher Nascida no Espiritismo Mãe com centro De macumba Já passando O cajado Para a filha Ela largou tudo Ninguém da família Evangélica Largou tudo E hoje serve A Jesus Porque um dia Uma ninguém Como eu Sentou no escritório Dela E ela conseguiu Enxergar Algo Diferente Que era O Espírito Santo E hoje Ela serve a Jesus E o nome de Jesus Tem sido Glorificado Através Da vida dela João capítulo 3 Versículo 30 É necessário Que ele cresça E que eu Diminua Jesus Tem que estar Acima de você Mesma Aonde você Entrar As pessoas Precisam ver Que Jesus É na sua vida E você Não é nada Que ele Cresça E que eu Diminua Rebeca Era uma mulher Humilde E quando ela Entrou Essa humildade O Espírito de Deus Que estava na vida Dela Floresceu No capítulo 24 Versículo 19 Nós vimos que Acabando ela De dar de beber Disse Tirarei também Água Para os seus camelos Até que Acabem de beber E apressou-se E vazou O seu cântaro Na pia E correu Outra vez Ao poço Para todos Os seus camelos Vamos analisar Muito bem isso A palavra de Deus Nos fala Que Rebeca Rebeca se apressou E correu Essas são as palavras Que nós lemos aqui Rebeca se apressou E correu Isso quer dizer Que ela estava fazendo Aquilo Com vontade A noiva de Cristo É uma noiva Prestativa Que faz Tudo Com vontade Ah não Hoje eu não vou fazer Isso não Não estou sentindo De Deus de fazer Sabe Hoje eu vou ser Empurrada Vou fazer De qualquer jeito Não A noiva de Cristo É uma noiva Prestativa Que faz as coisas Com alegria Que faz as coisas Com vontade O pastor pede Para você fazer Uma coisa Sim Eu vou fazer Porque é para a obra Do Senhor Faz com sorriso Nos lábios Faz com alegria E a palavra de Deus Nos fala Que Rebeca Ela era uma mulher Prestativa Para agradar O nosso noivo Temos que muitas vezes Fazer coisas Que não nos agrada Ou talvez Fazer coisas Que não é fácil Para fazer Mas nós temos Que fazer Porque isso Vai trazer alegria Ao nosso noivo Tantas coisas Você vai ter que fazer Na vida Talvez você não queira fazer Mas você tem que fazer Para alegrar O seu noivo Quantas vezes Gente A gente Não quer fazer as coisas Para o nosso marido Né? Não quer Eu costumo dizer Que marido É igual o kinder ovo Meu filho Na hora que você abre Sempre uma surpresa Marido É um kinder ovo Toda hora que você abre Uma surpresa Diferente E as vezes O marido Pede alguma coisa E você Ai Não estou com saco Hoje não Não estou afim Mas as vezes Cansada Exausta Passou o dia inteiro Trabalhando Temos que nos levantar E fazer A noiva De Cristo É uma noiva Prestativa Se Rebeca Tivesse reclamado De buscar água Para os camelos Provavelmente Ela teria perdido A sua bênção Quantas vezes Deixamos de receber Bênçãos de Deus Porque aquilo Que você tem que fazer Não te agrada E deixamos de fazer Aquele sacrifício E perdemos A nossa bênção Deixa eu te falar Nesse dia Para de reclamar Que está difícil E faça Porque sempre Atrás de um serviço Puxado Existe Uma grande Recompensa Para de reclamar E faça Com alegria Mais a frente Nós vemos Que o servo Vai até a casa De Rebeca Para contar O que havia Acontecido Ele se encontrou Com os familiares De Rebeca Começou ali Ter aquela intimidade E contou O que tinha Acontecido Que ele tinha Escolhido Rebeca Para ser A noiva De Isaac E no capítulo No versículo 53 Diz E tirou O servo Vasos de prata E vasos de ouro E veste E Deus A Rebeca Também deu Coisas preciosas A seus irmãos E a sua mãe Quando a noiva De Cristo Está no centro Da vontade A bênção Não chega apenas Para ela Mas chega Para todos Que estão Ao seu redor Quando você Está no lugar Certo A bênção Não vai alcançar Somente a você Ela vai alcançar Toda a sua família A palavra de Deus Nos fala Que Rebeca Foi uma mulher Abençoada Mas sua família Também foi Grandemente Abençoada Noiva de Cristo Se coloque Na posição Que você Precisa se colocar E toda a sua família Vai receber A bênção Do Senhor A sua mãe Vai receber A bênção Os seus filhos Vão receber A bênção O seu marido Vai receber A bênção A sua família Inteira Será abençoada Porque você Está na posição Certa Seu marido Não é crente Eu profetizo Em nome de Jesus Esse testemunho Que você tem dado De noiva De Cristo Vai alcançar O seu marido Naná O meu filho Está nas drogas Eu não sei mais O que fazer Noiva de Cristo Eu profetizo agora Bênçãos Sobre Os seus filhos Vira para a sua família Que está aí Do seu lado E fala assim Nós somos Abençoados Porque juntos Nós somos Noivas De Cristo Nós somos Noiva De Jesus Estamos esperando Jesus No versículo 58 Diz E chamaram Rebeca E disseram-lhe Irás tu Com este varão? E ela respondeu Sim Eu irei A noiva de Cristo Ela não espera Não para Não reflete Não pensa A noiva de Cristo Ela obedece No mesmo dia Rebeca Larga tudo E vai ao encontro Do seu noivo Rebeca Estava preparada Para a sua bênção A bênção Chegou Ela não precisou Se preparar Para receber a bênção Rebeca Já estava pronta A noiva de Cristo É uma noiva Preparada Para receber A bênção Do Senhor Mas espera aí Rebeca Você Vai com esse homem Que você acabou De conhecer Casar com um homem Que você Ainda não conhece E a palavra de Deus Diz Que Rebeca Disse Sim Eu Irei Rebeca Era uma noiva Preparada Temos que estar Preparadas Quando a bênção Vier Você vai estar Preparada Rebeca Ela estava no lugar Certo Rebeca Estava na hora Certa Rebeca Estava preparada Para receber A bênção De Deus Nós temos Que nos preparar Não temos Que nos preparar Depois que a bênção Vier Porque quando a bênção Chegar Você não vai perder Tempo se preparando Você já vai estar Preparada Noiva de Cristo É uma noiva Preparada É uma noiva Humilde É uma noiva Disponível Que faz tudo Com alegria É a noiva De Cristo Não pensa só nela Toda a sua família É abençoada E a noiva De Cristo É uma noiva Preparada Parada Fala para você mesmo Aonde você está Eu Sou A noiva De Cristo Eu não sei Quais são as dificuldades Que você tem enfrentado Talvez você possa virar Para mim e falar Naná Eu não consigo Eu tenho enfrentado Tantos problemas A minha família Desmoronou O meu casamento Já não existe mais Mas eu tenho Uma palavra De Deus Para a sua vida Jesus Está vendo O seu choro Vá Como a noiva De Cristo E a sua vida Será Abençoada Nós somos A noiva De Cristo Pai amado Senhor Deus de poder Eu quero te agradecer Pela oportunidade Pai Que o Senhor Nos dá a cada dia De acordar E saber Que nós somos A sua noiva Senhor Obrigada Obrigada pela oportunidade De saber Que um dia O Senhor Vai Voltar E vai nos levar E juntos Estaremos Nas bodas Do Cordeiro Senhor Obrigada Pai Por esta oportunidade Tantas pessoas Agora foram Enganadas Pelos homens Muitas pessoas Agora estão Tão depressivas E desanimadas Talvez Oh Pai Colocaram Toda a sua Confiança Em um casamento Que não deu certo Mas Senhor Nós temos Essa certeza Que Tu és O nosso noivo E Tu não falhas Jamais Por isso Senhor Com os nossos Corações abertos Nós estamos A sua espera Ansiosamente Senhor Te esperamos Obrigada Por esta certeza Que juntos Viveremos Para sempre E nos ensina Oh Pai Ser uma noiva Verdadeira Uma noiva Que aonde a gente chega Nós possamos fazer A diferença Nós Te louvamos E Te agradecemos Por tudo Amém Não sei o quanto você tem Tem chorado Não sei sondar Corações Mas sei O quanto você é amado Eu sei Que Deus restaura emoções As vezes é preciso As vezes é preciso sofrer As vezes é preciso perder Mas quando parece Que o deserto Que o deserto não tem fim Deus se manifesta E te diz assim Prepare-se Para herdar a promessa Prepare-se Para recomeçar Prepare-se Para derrubar Para derrubar os muros Prepare-se Para conquistar Prepare-se Para lançar a semente Prepare-se Para colher cem vezes mais Prepare-se Para celebrar Para celebrar O dia em que você perceber Que o deserto ficou pra trás As vezes é preciso sofrer As vezes é preciso perder Mas quando parece Que o deserto não tem fim Deus se manifesta E te diz assim Prepare-se Para herdar a promessa Prepare-se Para recomeçar Prepare-se Para derrubar Para derrubar os muros Prepare-se Para conquistar Prepare-se Para lançar a semente Prepare-se Para conhecer cem vezes mais Prepare-se Para celebrar O dia em que você perceber Prepare-se 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 Para herdar a promessa Prepare-se Para recomeçar Você vai conseguir Derrubar os muros Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para conquistar Lance a semente Lance a semente Para colher Para colher Cem vezes mais Cem vezes mais Você vai celebrar Você vai celebrar O dia em que você perceber Que o deserto Ficou pra trás Aleluia O deserto vai ficar Para trás Na sua vida Receba essa palavra Em nome de Jesus Que programa maravilhoso Que culto maravilhoso A presença do Senhor Está real Ao nosso meio Infelizmente o programa Está chegando ao fim Mas antes de encerrar Eu quero Comunicar Quem foi A nossa ganhadora Vai levar Um ceder abençoado E vai levar também Uma camisa linda Quem vai levar Quem vai levar A ganhadora Irmã Karina De Araruama Está aí Irmã Karina Muito obrigada Por você ter participado Aqui Do nosso programa Voz Mulher Querida Lislane Muito obrigada Que o Senhor Continue te abençoando Seja sempre Muito bem vinda Chegamos ao fim Que pena Que o Senhor Continue aí Na sua casa Na sua família Receba a benção Do Senhor Em nome de Jesus Nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais Que vencedores A paz do Senhor Jesus O Senhor não abandona Os que esperam nele Suas mãos estão abertas Para abençoar Ele sempre socorre Ele sempre socorre Os que clamam Só recebe quem pede Só acha quem procura O que bate Vê as portas se abrirem E na hora certa O milagre O milagre vem Se você precisa De um milagre Deus tem Deus tem um milagre Certo Na hora certa Pra você também Deus tem um motivo Certo Pra cuidar Da sua vida Como ninguém Vem Estou falando De alguém Que te ama Alguém Que te chama Se você precisa De um milagre Então vem O milagre Que você precisa Deus tem Ele tem Ele tem Só recebe Quem pede Só acha Quem procura O que bate Vê as portas Se abrirem E na hora certa O teu milagre Ele vem Se você precisa De um milagre Adore ao Senhor Na hora certa Pra você também Eu tenho O motivo Certo Pra cuidar Da sua vida Como ninguém Estou falando De alguém Que te ama Alguém Que te chama E você Precisa De um milagre Então vem O milagre Que você precisa Deus tem Direção Direção Solução Olha meu irmão Deus quer te ajudar A chegar do outro lado Mesmo que as circunstâncias Digam não Que o fado Seja muito pesado Não desista Desista Meu irmão Siga em frente Em direção Ao seu alvo Porque Deus Não tem limite O seu amor Não tem limite Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Mais 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 Amém.